Cara, win-win, muita gente pede, mas eu já fui uma vez e não deu certo, eu... é isso. Wellington, se eu puder mandar mensagem lá no suporte, porque as VIP é mais fácil, tá? Aqui é meio tenso, o YouTube não gosta. É, vamos lá, tamo no Medusa. Cara, até hoje o Medusa nunca me deixou bolado, nunca me deixou pra trás, então vamos ver se hoje vai continuar. É sério, cara, o Medusa até hoje, acho que eu joguei umas 3, 4, não, mais de 4 vezes. Mas sempre tem a primeira vez pra tudo, né? Então vamos ver se não vai aplicar o bambu, não vai? Só porque hoje estamos falando bem, lá, daquele jeito, né? É nesses dias aí que a porca entorta o rabo, não é assim o ditado? Mas vamos lá, eu confio no Medusa, vambora. Bora, Medusa. Quanto que você fez? Aonde? A árvore? A patroa acabou de forrar na árvore, espero que ela tenha gravado. Gravou, gravou. Meu gato tá me arranhando porque eu tô brincando com a minha correntinha. Já põe no bolso, já isso, já põe no bolso. Olha a Medusinha, ó a Medusa, ó a Medusa, ó, 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 ela faz a carinha assim, ó. Ó, é a forra, vem comigo que vai virar vídeo. Eu falo, a Medusa nunca me deixou na mão. Agora vai só soltar o bafinho E a forra, vamos pro vídeo Não tem, não tem pra cabeça aqui Rapaziada, é salve pro vídeo É a rapaziada da live mandando salve E a rapaziada dos comentários Mandando salve E vem na live colante Vem na live colante Colante Essa medusa aí Não tem pra cabeça Não tem pra cabeça, vambora Vambora, ainda um dia eu vou pegar até os 50 Aqui do cadeadinho dela Até agora eu não consegui isso Eu tô decorando os minutão da medusa O jeito dela É sério, vocês vão ver Vocês vão ver que o bagulho é sinistro Medusa é sinistro Vambora Toma-lhe, toma-lhe da medusa Hum, é isso que é forra Então toma-lhe forra Toma-lhe forra Beleza 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 Ou aqui, acho que vai brilhar alguma coisa, hein Hum, se pegasse esses dois aqui, ó Tava bom Vamos lá Acho que vai até o 24 só Cara, eu queria até o 50 Mas é muito difícil É o máximo que eu fui até o 37 Aqui, curioso, tá ligado 37 coisinha Mas tá dando bom demais Tá bom demais Tá bom demais É a forra na medusa Vambora Bora medusa Bora, 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 bora Hum Mais um giro Mais um Mais um Esse tem que ser top, viu Esse tem que ser forra mundial global Nossa, faltou só o fiapinho do boi pra pegar ali Não, mas deu bom demais Hum Deu bom demais A medusa nunca falha, gurizada Nunca falha Não falha a medusa Vamos, chama na medusa Agora a gente vai aplicar, né O que? A estratégia do fuja, né Quem aí não conhece aí Quem não conhece a estratégia do fuja Basicamente pode tá pegando em um papel Aí, uma caneta Aí Tá anotando a estratégia A estratégia ela é bem complexa, tá Mas basicamente consiste em você fazer o seguinte A estratégia do fuja, né 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 Obrigado.